Fala galera, beleza? Gineroso aqui para mais um vídeo, vou abaixar o somzinho aqui Tô com o olho um pouco vermelho, meio irritado, mas olha só galera, surpresinha pra vocês hoje no canal Eu avaliei e fiz essa consultoria pro amigo meu e a gente viu um carro muito legal pra trazer pra vocês E agora eu tô dando uma carguinha aqui na gasolina do carro E... bora, vamos que vamos, hoje é dia de muitas gravações Vamos ver, vamos gravar tudo o possível pra vocês, hein, vem comigo Olha o vídeo quando eu fui avaliar esse carro, dá uma olhada aí Então, brother, o carro tá aqui, esse Civic aqui, ó Ele tá... Aquele todo esticadinho, tá vendo? Todas as laterais de acordo Tem uma peça pegadinha aqui na frente, uma raladinha Raladinha de para-choque, foi o que eu falei antes, tá vendo? A placa ainda é original As faróis todas originais O carro não tem nenhuma marca de batida frontal Alinhado, entendeu? Todas as portas conferem aqui a cor, não tem diferença de cor Tá vendo? Tá vendo na luz Cara, ó Tô abrindo pra você aqui a primeira vez, foi o que eu tinha falado Tem que fazer uma higienização, né, que eu fiquei encardido Ainda mais esse couro de Honda, fica escurecido, ó Vou entrar aqui no carro com você E aqui você tem noção de como tá o carro A imagem tá um pouco pixelsada, né, mas dá pra você entender Vou virar aqui pra mostrar o quilômetro atrás É manual 62 mil quilômetros originais Todas as notas ficarem de fábrica, revisão até 50 Tá bem inteiro, cara Bem, ó, olha o teto Então, o barato tá aqui Tá sujo, né, empoeirado Mas empoeirado de parado, ó, tá vendo? O funcionamento dele tá correto Espero que você tenha gostado aí Eu acho que tá bem legal Uma nota que eu dou pra esse carro agora É a nota 8 Porque tem que acertar algumas coisinhas, detalhezinhos Mas é um excelente potencial pra você aí E vocês acompanharam como foi a avaliação aí do Honda Civic E agora vamos conhecer como ele tá Ele veio pra oficina do meu amigo André Aqui em Sampaio Vamos ali dar uma olhada Ele vai fazer uma manutenção básica Porque esse meu amigo vai pegar Acho que 150 quilômetros pra sua casa Então o carro tem que dar uma revisada Até porque eu vou explicar um pouco da história E aqui tá meu Civic, né, galera? Meu Civic que toda vez que eu entro no carro Eu saio do carro Parece aquela cena lá do Velados Furiosos Desafio em Tóquio Onde aquele rapazinho moreninho Que tem um Volkswagen Sai do carro E vai mostrar o carro pro amigo, né? Bota esse cena aí, editor Pra galera ver Esse carro que a gente mostrou no vídeo É esse aqui, ó Esse Civic aqui LXS 2008 Flex Manual Vou mostrar pra vocês Quando descer do elevador com mais calma Mas tá fazendo a troca de filtro, óleo Fazer uma revisãozinha básica Pra pegar a estrada Mostrando o carro pra vocês aqui por baixo Não sei se tá parecendo com muita nitidez Mas, ó Pneusada zero Carro muito índice Com algumas raladas E uma tampinha da mala Já tomou uma encostada, né? Mas o carro tá aí E esse carro Por que ele escolheu esse carro? Esse carro é o único dono Com apenas 62 mil quilômetros rodados, galera Com manutenções na Honda Até 50 mil, se não me engano No certificado de revisão lá Então é um carro muito íntegro Único dono 62 mil rodado Tá zero esse carro Vou mostrar pra vocês O B16 tá sendo terminado Pra essa semana, galera Ó, que legal Esse aqui é o André Quem quiser aí Sampaio Mexe com mecânica Honda Especializada aí Honda, Toyota Vem esses carros Mais Comentadinhos de mexer Mas ele mexe com tudo aí Tá fazendo a manutenção aqui Pro carro do meu amigo Meu amigo particular São indianos O carro tá zero Daqui a pouco eu vou levar esse carro Pra fazer a vistoria de seguro Pra sair certinho daqui Mas é isso, galera Vai ficar legal Vai ficar bonita A máquina Lembrando que é 1.8 Flex manual É manual esse New Civic aqui Por isso que a gente Fez esse esforço Pra trazer esse carro pra ele Porque manual É difícil você achar E quando eu acho o manual Em excelente estado Vale muito a pena você comprar O proprietário O antigo proprietário Desse carro faleceu Esse carro ficou parado Em torno de 3 anos Não parado Parado Mas sem uso Com isso O carro passou Por um processo de inventário Passou por um histórico Mas agora já tá tudo regularizado O carro agora Vai receber um novo óleo Já recebeu um novo filtro E tá aí A nave Zero demais Galera Muito zero esse carro Dando bem um giro pra vocês Só tá encardido o couro por dentro Passar um paninho úmido E uma boa limpeza Uma higienização Já ajuda Esse carro a ficar novo de novo Então a história desse carro Essa é a seguinte Eu acabei de falar Ele tem um único detalhe pra fazer A pessoa que comprou Meu amigo tá sim É isso aqui galera Esse carro tomou uma encostadinha Aqui nessa tampa de mala Com isso deu uma empenada aqui Isso ele vai resolver Onde ele mora Ele vai resolver Porque ele não mora aqui perto de mim A mala tá até alinhada Aqui na questão de encaixe Mas essa parte aqui Tá desalinhada Então há um altinho aqui Ele vai fazer Ele vai certificar disso Já sabe Comprou o carro sabendo Viu, veio ver o carro Procurar todo tipo de dúvida Tudo que eu passei Foi legal Então Mais um cinto para o canal Ainda tem um fit Que eu não gravei ainda Já tem muito tempo Que eu comprei esse carro Com um colega Sério que eu vou trazer pra vocês ainda Vou marcar pra gente fazer Uma entrevista com ele Ele comprou um fit Aqui no Rio também Mas não deu tempo de gravar Mas eu vou trazer Então é mais um amigo de infância Que vem pro mundo do Honda E eu tenho certeza Que não vai se arrepender Uma curiosidade galera Esse carro aqui É 10W30 O Civic Onde tem discordância Tem gente que vai comentar Que é a bota sintético Mas no manual desse Civic É 10W30 É o mesmo que eu coloco No meu Civic Geração 7 Mineral Então Se você coloca sintético No seu Semi sintético É de cada um Como esse carro No manual Tá 10W30 O André trabalhou na roda Já tem esse carro Já trabalhou muito com esse carro É 10W30 Se você coloca semi Ou sintético É opção sua Não quero discordar Tá galera Mas aqui A gente vai seguir o manual Pois é um carro muito íntegro Muito zero E merece todo detalhe Nessas primeiras trocas de óleo Nessas primeiras rodais Após muito tempo Então É um cuidado Que a gente está tendo Com esse material Que é do amigo do avó E a gente vai colocar Sempre o do melhor E o certo Pro carro É Tá bom Galera Falei do original de freio Colocou um pouco Que estava abaixo do nível Aqui é o original Honda Então assim Eu Jean Sempre aconselho Coloca produtos originais Honda Ou marcas De excelente qualidade Que a Honda utiliza Um dia ainda vou fazer um vídeo Falando quais são as melhores marcas Vou tentar buscar Mas é muito difícil Vou tentar trazer pra vocês O problema da mala É esse aqui Acho que agora Não só vocês vão ver E o para-choque Um pouquinho machucado Mas ele comprou sabendo Tá galera O preço também Foi muito convidativo Um carro zero Por um preço Bem legal Então Tá aí Esses dois detalhezinhos Pra fazer Mas é um carro Com mais de 11 anos de uso Tem seus detalhes a fazer E é isso Agora eu estou dentro Aqui do New Civic Galera Nunca dirigi esse carro Painel lindo Esse carro marcou uma época Uma geração Estou com o Coré Meio apaixonado Nesse carro O carro tá muito íntegro Galera Muito lindo E agora vamos fazer Essa vistoria Vou levar lá pra ele Pra adiantar tudo E agora vamos dar um rolê E vamos sentir a naiva Não sei se eu consigo gravar Pra vocês Mas vamos embora É galera Andando de New Civic Galera O bichinho tá andando Tá gelando muito Entrar no turno aqui Vai ficar escuro Depois eu volto Curti Curti Deu uma esticadinha com o carro O carro tá respondendo muito bem Frenhando muito bem Isso é o mais importante O ar gelando muito O carro anda muito bem Se comporta muito bem Nesse primeiro 200 metros Que eu amei Já É o suficiente Pra dizer que foi uma boa compra O carro tá muito legal Muito íntegro Não bate nada Tá aí ó A live pra vocês Olha o teto do carro Galera Branquinho Só falta fazer uma higienização Nos bancos E aqui na parte lateral Que tá um pouco suja De parada Vamos embora De hoje tá cheio Então é isso aí galera Essa é mais uma esterna do carro Eu dei uma volta com ele agora Sentiu o carro na mão Tem umas pegadinhas de porta Normal Uns arranhadinhos Isso é normal galera Isso aí a gente nem Coloca muito na ponta do lápis O carro tá precisando Fazer um polimento Ou fazer uma descontaminação De pintura Alguns detalhes Que o meu amigo Com o tempo vai fazendo Mas a motorização Tá perfeita O carro responde muito bem A ar condicionando gelando Confortável demais Nunca tinha dirigido No New Civic Assim no casual Na cidade Peguei o New Civic Uma vez Um SI na vez Pra andar Mas é bem diferente Curti muito galera Curti muito o carro O meu vai se satisfazer Muito com esse carro Tenho certeza E aí galera Já tô aqui agora No banco do Carola Dentro do New Civic O proprietário é esse aqui ó O parceiro Ele que comprou o carro E agora eu tô andando Aqui no banco do Carola Ele tá pilotando Tá pegando você Tô bem cara Aí Tirando o ano Andando de New Civic Generoso é o cara Pra avaliar carro Virei agora avaliador galera Faço essa brincadeira Com os amigos Mas Sempre que a galera pede Às vezes Eu dou uma olhada Eu gosto de fazer isso É um prazer que eu tenho Rapaziada Assina embaixo Assina embaixo Falei né A questão da mala Ali a traseira Tem uns negocinho Pra acertar Uns detalhezinhos de pintura Normal o carro Tem 11 anos de uso Mas O grosso do carro O carro tá excelente Excelente Andei com ele Gostei muito Agora é ele galera Ele que toca o carro aí Agora o pessoal Andando no banco do Carola É só curtir Daqui a pouco a gente faz Os vídeos com as maldades É Já olhei o carro Já imaginei o carro Com a Hayback Já imaginei com o Escape A gente vai pensando nisso Mas ficou bonito Tá maneiro pra caramba Esse foi o vídeo Do New Civic Aqui do meu colega Vai agora pra casa dele Vai rodar uma distância boa aí O carro tá 100% indo Muito legal O carro tá rodando bem Ele tá aqui ó E aí galera Vai partir daqui a pouco Então se você gostou Desse tipo de vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para ajudar E receber todos os próximos vídeos Aqui do canal O Civicão vai ficar ali Agora eu vou pegar o meu Que tem outra gravação Valeu Até a próxima Fui E aí